Aconteceu alguma coisa? Machadinho, falou que quer ir embora da casa. Ué, mas por que seu machadinho quer ir embora? Tá muito nervoso. Mas por que seu machadinho tá nervoso? Ele descobriu que foi adotado. Quê? Seu machadinho adotado? Meu Deus! Adotado, eu nunca habitei dentro do roteiro da mamãe. Eu sou um adotado. Xuxuzinho, calma. Olha, antes que alguém fale alguma coisa, eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com essa história dele ser super adotado, hein? Eu nem acredito que seja. Não é isso que a gente tá falando, Leleca, de ser adotado. Ser adotado é uma coisa boa. Você vai pra uma família, sua mãe te amou. Isso que é importante, ser adotado é muito bom. E outra coisa, se foi a dona perpétua que falou, você deixa pra lá, porque... Xuxuzinho! Oi. Ah, me respeita, hein? Não falei nada. Eita, ela tá acordada nessa cena pela primeira vez. Ela tá acordada. Porque ela dorme toda cena lá, ela tá acordada. Gente, olha só, a gente encontrou uma carta onde essa amiga conta que a dona Vicentina adotou um bebê. E o bebê sou eu. Não, não. Calma, Machadinho, calma. Olha, ainda é cedo pra uma afirmação desse tipo. Já se passaram 40 anos, dona Rosinha. Cara de pau, Paulinho Serra. Na boa. Tá mais pra morador aqui da família Paraíso, sinceramente. Tá acabado, detonado. Tu vê? A cara toda craquelada. Fiane Araújo, não defenda. Olha só. Não defenda. Olha isso. Eu vou assistir falta das suas brincadeiras, Leleca, porque eu vou me isolar. Porque eu vou seguir a minha jornada espiritual. Eu vou virar um ermitão. Não tem como você fazer isso. Porque ermitão tem que ter aquele cabelão. Não tem mais chance. Ô, Machadinho, pra onde você vai? Vou alugar um flat na Consolação. Seu Machadinho, o senhor não vai alugar. Sabe por quê? Porque a Casa Família Paraíso não vai arcar com essa despesa. Por favor, eu tô sofrendo. Meu Deus, meu Deus. Seu Machadinho, deixa pra sofrer aqui com todos nós. É mais barato. Não. Eu vou pra longe. Eu vou pra Consolação. Veja. Tchau. Machadinho, você sabe o que tem na Consolação? O quê? Pombo. Ai, então eu vou ficar... Cuidado com os pombros. Você vai ficar, mas nós vamos embora. Calma-se. Olha, Laira, espera um pouco. O Leleco já vai resolver tudo do casamento. Exatamente. Hoje o dia foi no limite. Deixa eu falar uma coisa. Eu trago problema? Traz. Eu sou um cara que faz confusão? É. Mas eu apresento a solução também. Eu digo pra ti agora, criatura, terá casamento sim. O primo do Joca, ele é padre e ele já está vindo pra cá pra realizar o vosso casamento. É isso, Laira. Desde quando você resolve as coisas. Agora não tem mais clima. É claro que tem, Laira. Que casamento é esse que os noivos desistem no primeiro obstáculo? Olha aí, hein? Falou a voz da razão, hein? Se alguém aqui entende casamento é Dona Rosinha. Pelo amor de Deus, Rosinha. Você não viu o que aconteceu? O padre foi embora de ambulância. Você sabe o que isso significa? Que o padre tem plano de saúde, gente. Pelo amor de Deus. Estamos aqui com uma pessoa técnica. Uma pessoa que é da área da médica, da medicina. Uma fisioterapista. Seu Alair, escuta, Dona Rosinha, ela tem razão. E, além do mais, a estrutura já está toda montada lá fora. E depois, Alair, nós todos aqui da casa queremos testemunhar esse momento maravilhoso da tua vida. Seu Alair, se o padre já está vindo, casa! Seu Alair, pensa bem, o senhor não tem nada a ganhar com isso. Você me garante que o padre está vindo, Leleco? Meu irmão, chancela Leleco de garantia. Tá aqui, ó. Então, vamos casar. É! Aí! Não sou eu que resolver tudo nessa casa, bicho. Mas não anda.